Olá pessoal, olá amiga, olá amigo, eu sou o Dio Cazella. Antes de a gente começar esse conteúdo, esses insights que a gente vai ter nesse vídeo, eu quero te pedir para que me siga nas redes sociais, no YouTube. Vai ser uma honra a gente se encontrar em outros conteúdos por lá. Hoje eu quero falar sobre as eleições municipais. As eleições municipais que terminaram, claro, só não vão terminar onde vai ter segundo turno, nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Mas eu quero fazer uma provocação com você, quero te provocar um insight bem legal, uma forma de pensar diferente. Com raríssimas exceções, será que venceu o melhor candidato? Ou será que venceu quem fez mais barulho, quem fez mais marketing, ou quem apareceu mais em vários lugares, quem apareceu de uma maneira geral? Trazendo isso para a sua realidade, para a minha realidade de trabalho, empreendedorismo, de nova carreira, de virada na própria vida. Eu sei que você é muito bom, mas será que o mundo sabe que você é bom? E se você não estiver se sentindo lá tão bem assim, tão bom assim, como é que você está fazendo o teu projeto andar? Como é que você está fazendo o teu projeto andar? O que dá para fazer de diferente para o teu projeto andar? Eu tenho dois insights bem interessantes aqui. Primeira coisa é investir em aperfeiçoamento, é investir em espelhamento de carreira, com alguma pessoa que você tenha uma identidade de carreira, que você se espelhe nessa pessoa, para eu quero ser igual a essa pessoa. O que eu posso fazer para chegar próximo a essa pessoa, para estar perto? Aperfeiçoamento através de cursos, através de formações e, claro, através de mentoria. A mentoria, ela diminui o tempo, diminui o espaço entre onde você está, onde você quer chegar, porque você vai ter insights, vai ter colocações interessantes de quem já percorreu esse caminho. Segundo aspecto importante para que você faça o seu projeto andar é mostrar para o mundo que você está em transformação. Aí você mostra isso através de redes sociais, através de geração de conteúdo, claro, e através de relevância desses conteúdos, para que as pessoas conheçam quem é essa pessoa que está em transformação para mudar, para mudar a própria realidade de transformação, de empreendedorismo, de virada na própria vida. Esse é o insight de hoje. E se você gostou, eu gostaria muito de te pedir para que você me seguisse nas redes sociais e compartilhasse esse vídeo com seus amigos. Vai ser uma honra a gente se ver num próximo conteúdo logo ali à frente. Até mais!